O Ministério da Saúde recomenda dose de reforço contra a Covid-19 para crianças a partir de 5 anos de idade. Eu converso agora ao vivo com a repórter Nesh Castro. Nesh, tem os detalhes pra gente, boa noite pra você. Qual que é a recomendação do Ministério da Saúde? E como é que tá a situação dos imunizantes para as crianças aqui em Minas Gerais? Porque parece que tá faltando vacina para as crianças, né? Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Vamos falar primeiro da nota técnica do Ministério, né, Carol? Que é uma notícia boa aí para os pais. Então, um estudo dessa nota técnica do Ministério da Saúde mostrou que aquelas doses complementares, ou seja, a terceira dose de reforço contra a Covid-19 para o público de 5 a 11 anos tem 6 vezes maior o número de imunização e 36 vezes mais o número de imunização, de, na verdade, deixa anticorpos, é melhor o número de anticorpos contra a Omicron, que é a variante da Covid-19. Só que, infelizmente, tanto Belo Horizonte quanto o estado de Minas Gerais não está recebendo doses dessa, tanto da Pfizer quanto da Coronavac. Mas o Ministério da Saúde informou o seguinte, Aquelas crianças que tomaram a dose Pfizer e Coronavac, a terceira, obrigatoriamente, tem que ser da Pfizer. Perguntamos a Belo Horizonte, a Prefeitura, como que está a situação. Eles informaram que a última vez que eles receberam imunizantes foi no dia 22 de novembro e que aguarda ainda o repasse, por isso que a vacinação está paralisada. Perguntamos, então, ao governo de Minas como que está a questão do repasse do Ministério da Saúde. O governo informou que há previsão, que há uma expectativa, que o Ministério da Saúde faça o repasse das vacinas na segunda quinzena de janeiro. Mas, ainda assim, não é nada confirmado, já que o Ministério da Saúde é quem faz esse repasse da vacinação. Então, é para aguardar. Mas é uma nota técnica aí que chega com muita calma aí para a galera. Mais um lembrete, Carol. A vacinação contra a Covid-19 entrou no calendário infantil e pode ser dada com todas as outras vacinas. Eu volto com você. Regularizando, então, aí o estoque da situação para os pais não deixarem de vacinar, nem de dar a dose de reforço às crianças. Neste, até daqui a pouquinho.